E aí Legião Oculta Tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven, e você, tem medo daquilo que não consegue explicar? Tem medo do mundo sobrenatural? Lembre-se que não é só você que está nessa lista, muitos aqui como eu, somos sim medrosos, mas acreditamos sim que exista o mundo do além, mas também tem aquelas pessoas que tem simplesmente curiosidade, mas que quando aparece aqueles vídeos cabulosos, ficam sim, com arrepio na espinha, então se prepare aí, se acomode aí na sua cama, rede, no chão, onde você quiser, e vamos para mais um vídeo. E você, tem um vídeo interessante, um relato bizarro, ou algo que você acha que vai ser interessante a passar aqui no canal? Nos mande em nosso e-mail, scrivencontato, arroba gb.com, ou vai no nosso Instagram, segue a gente, lógico, e manda um direct lá. Eu irei adorar o seu contato. Façam como o Lucas Barrios que diz, Olá amigo Scriven, queria compartilhar uma foto que foi tirada em dezembro de 2010, aqui na praça da minha cidade, no Natal. Era noite, já estava perto da hora de irmos embora, mais ou menos umas nove e meia da noite, quando eu pedi para meu irmão tirar uma foto minha e da minha mãe. Nesse momento, tinha algumas meninas próximas tirando foto também, mas uma figura medonha apareceu bem atrás de mim e da minha mãe, algo bem diferente daquelas meninas, uma figura pálida e que parecia desnorteada. Lembro que na época eu já tinha percebido isso, mas tinha 13 anos e ainda não entendia muito dessas coisas, só vindo a discutir sobre isso esse ano. Queria que analisasse a foto, lembrando que ela está no mesmo formato que foi tirada da câmera, na resolução e dados originais, sem qualquer alteração, pois fui preservando esse arquivo em CDs. Estou mandando também a foto ampliada para você ver. Valeu, cara, um abraço. Um abração, Lucas, e obrigado por guardar esse registro por tanto tempo em CDs. Valeu, e vamos à foto dele. Na foto está o Lucas, a mãe dele, mas o que é aquilo lá atrás? Realmente uma figura desconexa daquela situação. Do lado esquerdo você vê uma menina e do lado direito você vê uma figura branca. Bem esquisita. Realmente estranho e não consigo decifrar o que seria aquilo. Seria algum tipo de manto ou alguma coisa do tipo. Aquilo aparenta realmente não ter nem cabeça. Aparece que a cabeça está para baixo, realmente algo bem esquisito. Seria aquilo um registro sobrenatural? Um fantasma? Ou até mesmo uma entidade? Ou simplesmente paraidoria com alguma coisa ali da praça? No momento, não consigo decifrar o que seria aquele Lucas, mas fique atento aos comentários, pois as pessoas podem dizer o que seria aquilo ali atrás. Relato do Lucas, mais agora do Lucas Batista, que diz Saudações Scriven. Eu acompanho seu canal no YouTube já tem alguns anos. Sou fã do seu trabalho e sempre estou acompanhando. No dia 7 de junho desse ano aconteceu algo muito bizarro. Sou morador de Itaquera. Acordei muito assustado durante a noite com uma mulher completamente perturbada gritando na rua, como se fosse uma possessão demoníaca. Era por volta das 2 da madrugada. Pessoas que moravam próximo à minha residência realizaram orações, dando a entender que a mulher estava possuída por alguma entidade. Até que um pastor se direcionou para o local e fez um ritual de exorcismo. Eu não consegui filmar com precisão, porém, consegui gravar os gritos que eram realmente assustadores. Segue o vídeo. Eu entendo sim, Lucas, porque você não gravou. Porque você estava com um cagaço gigante e ainda tinha os vizinhos para fazer a oração em volta e lascou foi tudo. Coragem para ir lá fora? Ninguém tinha, nem eu tinha. Quem teria coragem de filmar lá fora, pode ir nos comentários. Então vamos ao vídeo do Lucas. Coragem para ir nos comentários. Ele falou, filho! Ele falou! Amém. No vídeo, você vê a mulher gritando desesperada, mudando o tom de voz a quase todo momento, muito parecido com realmente as possessões que nós vemos até em filmes, bizarro. Você teria coragem de filmar uma cena dessa de perto durante as 12 da madrugada, com todos os vizinhos orando e tudo mais? Você seria a pessoa certa para fazer aquilo? E o que realmente aconteceu ali? Seria alguma pessoa sob efeito de drogas? Alguma pessoa com problema mental? Ou realmente, uma entidade estava com aquela mulher naquele momento? Bizarro. Realmente, eu estou sem acreditar que só agora eu percebi isso. Mais um relato do Lucas, mas agora é o Lucas Felipe que diz... Olá, me chamo Lucas Felipe e estou enviando esse vídeo que foi gravado aqui na minha cidade, Canelo, Rio Grande do Sul, que foi gravado pelo meu cunhado em um prédio antigo, onde era um colégio de freira. Pronto, lá vem a Valak aqui ao vivo e a cores. Muito obrigado, Lucas, e vamos ver o vídeo dele. Logo de cara, percebemos um som bem esquisito que ecoa por aquele lugar. Só em saber que aquele ali era um colégio de freiras, você já lembra logo automaticamente a freira Valak do Universo Invocação do Mal, o louco. Mas o que é bizarro é que no final do barulho e no final do vídeo você escuta uma risada. Onde no relato, o Lucas disse que não era da pessoa que estava filmando, ela estava sozinha. Então, o que aconteceu ali? Analisamos esse vídeo bastante na live e meio que acreditamos que esse som foi adicionado na pós-produção, adicionado por algum programa de edição, pois está um pouco distinto do lugar, não sei. Outras pessoas acreditam que ali seria um vento passando por tubulação, alguma coisa já que o lugar é abandonado, destruído, etc. E outras realmente acreditam que aquilo é um lugar assombrado pelas freiras. E você, no que acredita? Relato enviado pelo Samuel e diz Oi, Jonatas, me chamo Samuel, sou de São Domingos do Capim, interior do Pará, e na noite da segunda-feira para terça, vi vários relatos de pessoas ter ouvido barulho de turbina de avião à noite. Tem alguns grupos de Facebook em que pessoas filmaram algo estranho no céu e também captando o som que fazia. Uns falam que era avião pelo som que parecia ser turbina de avião, mas o engraçado é que pessoas de outra cidade ouviram o mesmo som. Não consegui achar os vídeos nem as postagens que estavam em grupos do Face, mas achei uma postagem que irei mandar para você. Não vou mandar o link pois não tem nada nos comentários, além de comentários zoando, etc. Não tenho mais informações sobre isso pois a cidade que eu moro fica bastante longe da capital Belém. Abraços, valeu Samuel e vamos ver esse vídeo bizarro. Tchau. 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 No vídeo escutamos aqueles barulhos estrans no céu e as pessoas realmente intrigadas com aquilo dizendo que sim, ali seria o fim dos tempos. Seria somente um avião fazendo todo aquele barulho por aquele tempo inteiro? Eu acho que não, mas que diachos teria acontecido ali naquele momento? Realmente qualquer um de nós se assustaria com aquele fenômeno. O que você acha que aconteceu ali? Vejam esse registro, só o lugar em si já é perturbador. Quem já visitou um hospital psiquiátrico aí, principalmente durante a noite, sabe que o negócio é pesado. Um hospital normal já é, imagine um psiquiátrico. E vamos ver o registro gravado pela câmara de segurança do lugar. No registro você vê uma figura que se move. Aí você pensa, seria somente um inseto ou algo na câmera, mas de repente aparece outra coisa menor se movendo. E aquelas duas coisas parecem estar se interagindo. Que marmota é essa nesse hospital psiquiátrico? A pessoa que viu e registrou o momento acredita fielmente que ali seria um fantasma de um antigo paciente que havia se suicidado ali. Bizarro. Você teria coragem de passar uma noite num lugar como esse? Aqui um registro bem interessante de objetos luminosos no céu do México. Observem. Olha, olha. Não se vêem. Não, não são aviões. O que são? São como aves. Não, não são, parecem aves, mas não... Eram, mudaram de forma? Mudaram de forma. É que parece a... Mas formam um triângulo. E o que vai de frente é assim. Esse é um avião, esse é um avião. E o que vai de frente é assim. Olha, vão formando... Uma linha. Para um triângulo. Quem sabe o que são? Já? Não, já vai. Objetos que parecem estar em formação estão muito longe lá no céu. Não acredito que aquilo não tem nem condições de ser drone, nem avião. Então, o que seria aquilo? Seriam seres extraterrestres observando nós, a raça humana? Por que tantos avistamentos assim ultimamente em nosso mundo? O que eles querem com seres humanos? Mais um registro muito interessante de um OVNI, Dessa vez na Venezuela, observem. Estão várias pessoas lá observando a cena E até a polícia está também lá fazendo a contação dos curiosos. E aquele OVNI está muito baixo e muito visível. O que teria acontecido ali? Seria realmente um contato dos extraterrestres naquele momento? Realmente intrigante. Discutimos esse vídeo bastante também em lives e não chegamos a uma conclusão. Pessoas acreditam que ali seria um OVNI real. Outros dizem que seria um drone em forma de OVNI. Outros acreditam que seria a gravação de algum filme, alguma coisa por ali. E você? No que acredita? Aqui um vídeo que viralizou na internet. Eu estava até um pouco receoso para trazer aqui para vocês. Mas depois que analisamos ele em nossa live, realmente fiquei bem intrigado. Observe o vídeo do Chupa Cabra, onde dizem ser no Peru. Observe. Porque isso está incrível. Al parecer, o que vimos no início era um tipo de culebra, de esas que andam por o água. Mas não é assim. Põem atenção a o que tem essa cabra de ali. Agarrada no caleiro. Põem atenção a isso. Miren o que eles estão retirando de cima. Põem atenção. Vejam. 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 Aí. Mírenlo. Que é isso que tem guindado aqui? E pon... E miren agora. Miren. Miren o que passa quando se le quita de cima. Vejam. Aí em esse ponto se le... Se le desmonta, chamémoslo de essa forma. E miren para onde coge. Mírenlo. 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 Vejam. Aí vai. Aí vai. Aí. Mírenlo. Mírenlo aí. Mírenlo. Mírenlo. Agora, ellos... Se meten hacia atrás e se encuentran con ele de frente. Pero pongan atenção e miren ao detalle. Porque... Mírenlo que vai passar aí. Mírenlo. Mírenlo. Aí. Gente. O que eles se perseguem para o água? Vejam... E o derrubo é mais... Miren isso! Vê-lo, vê-lo! Aí está, aí está! Aí está! É aí quando ele sai correndo para aquele lado. Mírenlo, mírenlo! Aí está! Vê-lo! Vê-lo por onde vai! Mírenlo aí! Isso! E nesse ponto... Ele como que se mete detrás da pedra esa. Eles... Não sei, parece que se les perde em um momento, mas deixam a camara puesta... Para ver quando ele sai... E mirem o que nos encontramos. Põe atenção! Vejam! Eles deixam a camara aí que te citam... E mirem onde o encontram! De repente você vê as pessoas assustadíssimas com o que eles estão vendo. Alguma coisa está agarrada e sugando o sangue daquelas cabras. Realmente uma cena que qualquer um de vocês iria tremer na base, certeza! De repente os homens pegam o que parece ser madeiras, pedaço de pau e lasca naquela marmota. E aquilo não quer se soltar de jeito maneira. Na live todos ficamos abismados, mas... Pessoas diziam que esse vídeo seria fake, seria um pano amarrado, alguma coisa amarrada na cabra para fazer aquele fake. Mas em certo momento você vê que aquela criatura se mexe embaixo da cabra. Como seria um pano ou alguma coisa ali inerte, sendo que aquilo parece ser uma criatura viva se mexendo. Mas aí acontece algo realmente assustador. Aquilo se solta e sai em direção ao rio. Que parece ser um peixe, uma raia ou simplesmente uma sanguessuga gigante e vai para o rio. Em outro take mostra aquela criatura andando por uma pedra ali. Parece realmente ser um monstro de algum filme de ficção científica. Alguma criatura de laboratório. Bizarro! Que marmota é essa legião oculta? Olhamos o vídeo várias e várias vezes na live e todo mundo, até mesmo o pessoal que estava dizendo que era fake, ficou intrigado que eu acho que nem eles viram todos esses detalhes. Então, o que diabos aconteceu ali? Que criatura era essa agarrada na cabra? Algumas pessoas falaram morcego, mas no mar. Outros falaram ariranha. Outros falaram em sanguessugos gigantes, extraterrestre ou próprio chupa cabra. O que realmente você acha que aconteceu ali? Que bicho era esse que estava agarrado naquelas pobres cabras? Realmente fiquei intrigado e a resposta não consegui encontrar até hoje. Se você fez uma pesquisa bruta sobre esse caso, postem aqui nos comentários o que vocês acham, é muito importante para nós. Lembrando, se você quer ver esses vídeos antes mesmo de chegar aqui no canal, clique no link aí fixado nos comentários e se inscreva em nosso canal de lives. As lives estão cada vez mais incríveis. Aguardo todos vocês lá. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui até o final e até o nosso próximo encontro.